Olá galera, como apertar os parafusos do platô de embreagem, certo? Como apertar? Primeiramente a gente vai encostar todos eles Sempre tem que ser dessa forma, aperta um, o próximo em X, aperta o outro Ou esse, ou esse depois, aí aperta esse e depois vai a extremidade dele, certo? Sempre em X, ó Nunca pode apertar um primeiro, certo? Total e depois apertar os demais Não, tem que ser sempre alternando aí o aperto, observem Pronto, já encostou, ó, certo? Todos estão encostados, não estão apertados, certo? Aí agora, venho com o torque, já está regulado aqui para 8 N, que é a mesma coisa de 800 gramas E agora eu venho aqui, ó, quando emitiu o som, certo? Então quer dizer que já está no aperto correto Aperta um pouquinho cada um Veja a sequência, ó, já, ó Então já aqui está no torque certo de aperto Ó, ok Olha aí Já está indicando que eu tenho que parar de botar a força para poder apertar Certo? Ó Emitiu o som, então já não precisa mais apertar Ao você apertar, ela vai emitir o som O torque já emitiu o som, indicando que não precisa mais de aperto Se eu continuar apertando, né, vai apertar mais Só que vai danificar a rosca, tá certo? Então, dessa forma que apertamos os parafusos do platô de embreagem da Phaser 250 Show!